Marcos capítulo 4 Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Versículo 12 Este poderia ser considerado o texto mais misterioso da Bíblia e até mesmo controverso. Os ensinos de Jesus através de parábolas despertaram a curiosidade de alguns de seus seguidores mais próximos e dos seus discípulos. Replicando a profecia de Isaías, Jesus falou as palavras do versículo 12. Para compreendê-las, precisamos entender o contexto na época do profeta. A nação de Israel havia se afastado de Deus como um filho rebelde e despreza seu pai. Israel e Judá foram colocadas por Deus no mesmo patamar de infidelidade. Nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Isaías capítulo 1, versículo 4 Foi nesse contexto que Isaías foi levantado como porta-voz de Deus. A missão de Isaías consistia em transmitir a Israel um claro e sonoro assíndice do Senhor, enquanto a nação se orgulhava de sua vida religiosa e repleta de rituais e cerimônias. A obra do Senhor no meio do seu povo consistia em retirar dela todo o metal impuro. Isaías capítulo 1, versículo 25 Preservar a santa semente. Isaías capítulo 6, versículo 13 E reunir os seus fiéis de todos os povos da terra. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, O Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eu nuco, eis que eu sou uma árvore seca. Isaías capítulo 56, versículo 3 Há, portanto, um propósito divino desde os tempos antigos de reunir os seus escolhidos de todas as nações da terra como um só povo. Esse propósito, no entanto, requer um conhecimento que nem todos estão dispostos a aceitar e que muitos, caso permanecessem nas fileiras do Senhor, causariam no meio do povo de Deus um terrível prejuízo. O caso de Ananias e Safira e de Simão, o Mágico, são exemplos da intervenção divina a fim de expelir do meio de sua pura e infante igreja a escória que abalaria a fé de muitos. Atos capítulo 5, versículos 1 ao 11 Atos capítulo 8, versículos 9 ao 25 Não é diferente no contexto em que vivemos do tempo do fim. O Espírito Santo está realizando uma grande e poderosa obra, a toque de urgência, reunindo o restinho dos que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, versículo 14 O Senhor não permitirá a entrada no céu a quem não permitiu esta obra de purificação e santificação aqui na terra. Uma obra que não é realizada como parâmetro de medida para os outros, mas com a exclusiva função de atuar em cada um de nós individualmente. Isso significa que o terreno de nosso coração precisa ser boa terra a fim de produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cristo Jesus se fez homem para nos salvar e nos deixar o exemplo perfeito de um caráter íntegro e reto. Multidões professam segui-lo, mas somente há poucos ele explica tudo em particular. Deus jamais interfere no livre-arbítrio de alguém, de forma que ele só abre os olhos e os ouvidos, promovendo conhecimento e conversão e o perdão dos pecados, aqueles que pedem por isso com sinceridade de coração. Desta forma, entendemos melhor a profecia de Joel para os últimos dias, que diz E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 2, versículo 32 E nesse processo, por vezes, o próprio Senhor nos aponta a necessidade de passarmos para a outra margem, a sair de nossa zona de conforto e enfrentar as tempestades da vida, sabendo que temos a nosso favor aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. O reino de Deus será o lar daqueles que sonham mais com o abraço de Jesus do que com as ruas de ouro. Um povo que, ao contrário de Israel nos dias de Isaías, manifesta as características dadas pelo Espírito Santo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 Vigiemos e oremos porque é chegada a ceifa e o Senhor não tarda a cumprir a sua derradeira promessa. Venho sem demora. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 Uma feliz semana, discípulos de Cristo. Rosana Garcia Barros E aí E aí